Quem é que vai viver por você? Só você. É a sua vida. Está na sua mão. Precisa viver agradando os outros? Fazendo o que os outros acham que é bom? O que você sabe dentro de você que é o certo? A verdade, ela não está apenas nos livros. Ela está em você. Quem é que vai viver por você? Só você.